E Luz Caldeira traz agora a análise de mercado do café no quadro Palavra do Especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A quarta semana de maio vai se encerrando e os preços mostram firmeza e vão acumulando altas. Assim como a terceira semana apresentou uma alta de 250 pontos em relação à primeira e segunda semana, a quarta semana volta a repetir o movimento e mais de 250 pontos vem apresentando em relação à terceira semana. Se a gente analisar o primeiro dia do mês e hoje, sexta-feira, o penúltimo dia do mês, a alta acumulada nos preços em reais num café tipo 6 bebida dura é de aproximadamente 100 reais. Isso significou um aumento de quase 100 reais por saca. Ou seja, primeiro dia do mês, 780 e agora, no final do mês, fechando aí a 880 reais a saca. A semana começou estável. Segunda e terça-feira, mercado andando de lado. Na quarta-feira, houve uma alta de 500 pontos. Manteve essa alta na quinta-feira. E na sexta-feira, mercado subindo ainda mais, atingindo próximo ali de 160 centavos de dólar por libra-peso. Vencimento julho, Nova York. A Conab fez o seu segundo levantamento da safra brasileira de 2021 e acredita que o Brasil deverá colher 49 milhões de sacas. Isso significa 14 milhões de sacas a menos do que o ano passado, quando o Brasil colheu 63 pontos milhões de sacas. Então, movimento que está acontecendo muito em função dessa quebra de safra e esse segundo levantamento da Conab acaba influenciando ainda mais o movimento. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.